Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2020, falando aí sobre os conceitos básicos. Pessoal, tem um termo que já apareceu muito em provas de concurso, mas que muitas pessoas não sabem o significado. Smart Art. O que você me diria sobre esse assunto? Bem, quando as provas falam sobre esse assunto, é especificamente sobre questões do pacote Microsoft Office, que entra aí o Word, o Excel, o PowerPoint. Smart Art é um recurso, então, do pacote Microsoft Office, utilizado para criar diagramas ou organogramas e apresentar as informações visualmente, de uma forma mais adequada, de um visual mais adequado. Então, nós vamos ver como funciona, de fato, esse Smart Art na prática. Olha só, estou aqui dentro do meu Word, e agora nós vamos clicar aqui na guia Inserir. Na guia Inserir do Word, aqui no grupo Ilustrações, a gente encontra esse botão chamado Smart Art. Quando eu clicar agora, ele vai exibir uma caixa de diálogo, dizendo, escolher elemento gráfico Smart Art. E aí tem vários tipos de diagramas ou organogramas que eu posso escolher. Tem diagrama de lista, diagrama de processo, tem diagrama de ciclo, tem hierarquia, é onde eu encontro organograma. Temos também diagrama de relação, diagrama de matriz, diagrama de pirâmide. Vamos experimentar um pouco aqui, hierarquia, e vamos escolher um tipo de organograma, e agora vamos concluir clicando em OK. Assim que eu peço para inserir o meu organograma, ele já apresenta as lacunas para preencher ali. Vamos por aqui, João. João é o presidente da empresa. Aqui vamos colocar ali o Paulo. E aí a Paula. Vamos botar aqui a Maria. Vamos colocar aqui o Pedro. Vamos colocar aqui o Paulo. E aí por diante. Então isso é um organograma que eu acabei de construir aqui, mostrando os elementos. Ah, professor, mas o organograma que eu preciso fazer precisa de mais elementos. Não tem problema. Seleciona o SmartArt, que automaticamente abrem as ferramentas para alterar as formas do SmartArt. E aqui diz assim, adicionar forma. E aí eu posso adicionar uma forma depois, uma forma antes. Vamos adicionar uma forma depois. E aí automaticamente aqui, depois do João, ele adicionou uma forma. Ah, mas eu queria um que fosse ali depois da Maria. Então seleciono ali o elemento SmartArt desse organograma Maria, e peço para adicionar uma forma e posso dizer, se é depois, se é antes, se é acima, abaixo. Vamos imaginar que é abaixo. Aí ele criou um elemento vinculado ao elemento Maria ali. E aqui nós vamos colocar então Joana. Beleza. E assim eu vou construindo os meus SmartArt, nesse caso para organograma. Mas a gente pode construir para diagrama, para vários outros recursos também. Depois que a gente constrói o nosso elemento SmartArt, aqui no caso organograma, nós podemos alterar as cores. Então aqui eu vou escolher uma outra padronização de cores, qual que é aqui. Então a gente altera as cores. A gente pode alterar, inclusive, alguns efeitos que a gente pode aplicar. Então aqui vocês vão observar que tem vários tipos de layouts diferentes para organograma. Então de repente eu quero escolher um outro tipo de layout. Eu venho aqui e escolho esse outro tipo de layout para o meu organograma. Mas tudo isso é SmartArt. Vamos só mostrar mais um exemplo. De novo, clicando na guia Inserir, vamos novamente clicar aqui no grupo Ilustrações do Word, no botão SmartArt. E agora vamos escolher um elemento gráfico de SmartArt de ciclo. Um diagrama de ciclo aqui. Vamos escolher esse e vamos concluir. E ali também aparecem as lacunas para ir preenchendo. Vamos imaginar lá. Estudar. Aí depois aqui vem a prova. Depois vem o cargo. E aí por diante. Então eu estou construindo aqui um diagrama. Nesse caso um diagrama de ciclo através do recurso SmartArt. E a mesma historinha de antes. A gente seleciona e pode alterar cores, efeitos. Aí tem variados tipos de recursos que me permitem estilizar melhor o meu SmartArt. Acrescentar elementos, retirar elementos. Bem, pessoal. Sempre eu digo que o importante disso é saber como as questões de prova perguntam esse assunto. Então vamos ver duas questõezinhas de prova sobre esse assunto. A primeira diz assim. No Microsoft Word podem-se inserir objetos em um documento em edição? Por exemplo, ao se clicar no ícone SmartArt, presente no grupo Ilustrações, da guia Inserir, pode-se inserir no documento objetos do tipo? Bem, a gente sabe que tem diagramas variados e organogramas. Ali de seta, clipart, organograma, gráficos do Excel, imagem de um arquivo. Bem, dentre esses apresentados na letra ABCDE, se é para falar sobre SmartArt, tem organograma. Ali da letra C de Canadá. Além de diagrama de ciclo, de processo, de pirâmide, entre outros que a gente viu aí na aula. Vamos fazer mais uma questãozinha. Essa ficou a letra C de Canadá, o gabarito. Mais uma questão. No Word 2010, para se ilustrar as relações de subordinação em uma empresa ou organização, é possível criar um elemento gráfico, lacuna, que utilize um layout de, lacuna de novo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, como ele falava as relações de subordinação em uma empresa ou organização, então nós temos que criar um elemento gráfico, SmartArt, que utilize um layout de organograma. SmartArt e um organograma nós encontramos na letra B de Brasil como sendo, de fato, o gabarito e a resposta da questão. Agora eu sei que vocês já não erram mais questões nas provas de concurso sobre SmartArt. Fica ligado porque isso vale também para os outros programas do pacote Office, como, por exemplo, o PowerPoint, eu posso inserir SmartArt. Não é só para o Word, embora aqui eu fiz exemplos dentro do Word. Certo, pessoal. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!